Então, agora eu vou chamar, por favor, a Adriana Farinas. A Adriana Farinas é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade do Vale do Paraíba e pós-graduada em psicomotricidade pelo Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação. Ela realizou extensão no Instituto Superior de Reeducação Psicomotora em Paris, é certificada em integração sensorial de IRIS pela CLASE e tem formação internacional em Dear Floor Time, certificada como Behavior Mental Health Technicians pelo Bordo da Flórida e é voluntária em atendimentos de adultos no ELS, Centro de Excelência em Autismo em Júpiter, aqui na Flórida. Realizou atendimentos em crianças autísticas, sindrômicas, com atraso de desenvolvimento de surdos de aprendizado e psicomotores por mais de 15 anos em consultório particular e em São Paulo. Deixa eu ver se eu tenho mais um pedacinho aqui. atua em escolas com supervisão e orientação para professores e pacientes, sendo palestrante em cursos de psicomotricidade para educadores, terapeutas e famílias, orientação educacional, parental ou mentoria de profissionais na área. E nós vamos ter o prazer de ouvir a Adriana falar sobre o papel da integração sensorial de IRIS no tratamento do autismo. Obrigada. Obrigada, Elayne, pela oportunidade. Obrigada, doutor Gadia, pela indicação, dessa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o papel do terapeuta ocupacional e um pouquinho mais sobre a integração sensorial. As famílias chegam até a mim com bastante dúvida do que é a integração, para que serve, o que isso vai colaborar com a qualidade da família, com a qualidade da vida da criança, que é o mais importante. Eu comecei com a integração, quando me formei em terapia ocupacional, eu fiz uma especialização em psicomotricidade, porque eu sempre gostei muito dessa área de escola e chegavam muitas crianças com distúrbio de aprendizado, transtorno de aprendizado, e eu precisava entender muito da parte motora, da cor praxia global, da praxia fina, de todos os aspectos psicomotores. Então, eu fui me atualizar nessa área e fiz uma pós-graduação. Mas como que a integração sensorial chegou ali para mim como estudo, como uma evidência científica, como o doutor Gadia falou, a importância? Porque começavam a chegar muitas crianças autistas com questões sensoriais tão importantes e tão relevantes para o dia a dia e que precisavam ser tratadas. E aí eu fui procurar o estudo nessa área, me certifiquei em integração sensorial de Aires, que é sobre o que eu vou falar hoje. e eu tenho certeza que muitos TOs trabalham nessa área e estão beneficiando muito as crianças, principalmente as crianças com disfunção e integração sensorial. É o que eu vou falar também um pouquinho aqui. Pode passar, por favor. Então, o que seria a integração sensorial? Então, é um processo de organização das sensações que recebemos a todo tempo por meio de nossos sentidos. É um processo que ocorre no cérebro e é essencial para que possamos nos organizar no tempo e no espaço e realizar todas as atividades do cotidiano de uma forma adequada e organizada. Então, vocês imaginem, vamos supor, o centro aqui de Miami, com muitas pontes, muitas entradas para o oeste, leste, isso daí é o nosso cérebro recebendo todas as informações via os nossos sistemas sensoriais, às vezes, de uma vez só. Imagina uma criança num buffet infantil, que tem estímulo visual, tem proprioceptivo, as pessoas se esbarrando nela, tem muita audição, barulho, música, alto, luz, tem visual também. Então, como que ela processa todas essas informações de diferentes sentidos ao mesmo tempo? Isso é a integração sensorial, a integração dos sentidos de uma forma intensa. Os sistemas sensoriais são oito, os sistemas. Então, a gente fala do sistema tátil, o auditivo, o visual, o proprioceptivo, o vestibular, o olfativo, o gustativo e o interoceptivo. Vou falar um pouquinho do proprioceptivo e do vestibular, que ele aparece muito na avaliação de integração sensorial como uma disfunção nessa área. Depois eu vou dar alguns exemplos, vocês vão ver que, no dia a dia, isso aparece com muita frequência. Então, o sistema proprioceptivo, ele é ativado por receptores que estão nos tendões, nas articulações e nos músculos, e eles levam essas informações recebidas para o cérebro e dão informação para eles da posição e o movimento do nosso corpo. O vestibular é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e também pela orientação espacial do nosso corpo. E o vestibular também tem muita influência sobre a questão atencional da criança. E o interoceptivo é um sistema que agora a literatura tem falado bastante dele, antes não se via muito falar sobre o sistema interoceptivo, mas é o sistema que vai externar as emoções, os sentimentos. Então, se a criança está com dor, se ela sabe se manifestar que ela está com dor, se ela está com fome, se ela está com vontade de fazer xixi, de alguma maneira, de algum meio de comunicação, como que ela vai fazer? Ela faz isso? E, só um minutinho, o sistema tátil. O sistema tátil é tão importante para o processo de aprendizagem. Quando eu falo processo de aprendizagem, não é ler e escrever, é qualquer coisa. Comer sozinho, trocar roupa, abrir uma gaveta, ter autonomia. O sistema tátil é importante. As escolas, às vezes, estimulam esse sistema só pela mão. E não é só pela mão. Eu gosto de falar, quando eu converso em escolas, qual é o órgão responsável pelo sistema tátil? Alguém saberia me dizer? O senhor não vale. A pele, exatamente, a pele. Então, quando a gente sugere, leva a criança no parque, leva a criança na praia, no jardim, na areia, na grama, na terra, é porque estaremos ativando aí um sistema importantíssimo. A seletividade alimentar é muito vinculada ao sistema tátil. Então, a criança tem que experimentar. E como que faz essa experimentação corporal? É através do brincar, é através das saídas externas, das atividades físicas. Então, isso é extremamente importante. Pode passar, por favor. Então, essa é a Jean Ayres, de onde surgiu a integração sensorial baseada em Ayres. Então, ela foi uma terapeuta ocupacional. E ela dizia que essa organização cerebral das sensações corporais para um determinado fim corresponde à integração sensorial. O fim pode ser a percepção de si mesmo, pode ser uma resposta intencional, frente a uma situação, um processo de aprendizagem. E o fim pode ser a percepção de si, do mundo em sua volta, ou uma resposta intencional, frente a uma situação ou um processo de aprendizagem. Pode passar, por favor. Essa pirâmide de aprendizado, eu gosto muito de mostrar, porque, concretamente, vocês vão ver que a base para um processo de aprendizagem é o sistema sensorial. Então, a criança tem que estar com esse sistema trabalhado, organizado, da melhor forma possível. É claro que, dentro de uma disfunção sensorial, cada criança vai ter o seu limite. Ninguém tem um padrão sensorial igual ao outro. Por exemplo, eu tenho uma hipersensibilidade tátil. Eu detesto etiqueta, detesto roupa apertada, calçadinhos apertados, sapato de bico fino. Olha aqui, estou de sapatilha, bem redondinha. Então, cada um tem o seu limiar sensorial. Mas, dentro desse limiar, a gente procura o quê? Procura que a criança tenha bem-estar e qualidade de vida para poder estar pronta, apta para aprender o que quer que seja. Então, depois do sistema sensorial, vêm as questões psicomotoras. Então, percepção de corpo, consciência dos dois lados do corpo, questão bivisual, olho na mão. A criança olha para o que faz, ela aponta, ela está olhando, ela está percebendo o que está em sua volta e, depois, sim, vai para uma questão mais especializada, que é a aprendizagem formal. Então, para se ter uma aprendizagem formal efetiva, tem que ter uma base sensorial bem concreta, realmente, é a palavra. Pode passar. E Jean Ayres dizia que, quando o nosso cérebro processa informações sensoriais de maneira eficaz, nós experimentamos o mundo como uma experiência fluida e organizada. Quando essa integração é prejudicada, o mundo pode parecer confuso e difícil de entender. É o que, às vezes, pode passar. A gente vê alguns comportamentos inadequados das crianças com a disfunção e isso, às vezes, a gente acha que é uma questão só comportamental de base afetiva ou emocional. E, às vezes, não é. Às vezes pode ser, mas, às vezes, não é. Às vezes, é de base sensorial. Então, agora, essa característica sensorial já apareceu no DSM-5, que aparece hiper- ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, já está com uma característica do transtorno do espectro. Pode passar. Não só do transtorno do espectro, mas as crianças com TDAH, às vezes, têm disfunção e integração sensorial. As crianças sindrômicas de outras síndromes, como Down ou síndrome de Charge, síndrome de Hett. Crianças dispráxicas, que têm uma questão nos aspectos psicomotores, às vezes, também têm uma disfunção na integração, paralisia cerebral e outros tipos de transtornos. Pode passar. Então, isso aqui, eu acho que é bem importante comentar aqui, porque, às vezes, as famílias chegam até mim e falam que o filho faz estímulo sensorial, me informaram para fazer isso, isso, isso. Qual é a diferença da terapia de integração sensorial e de estímulos sensoriais? Então, estímulos sensoriais, eu posso orientar aqui vários para vocês. Então, por exemplo, uma esponja no banhinho para passar durante o corpo, para melhorar a questão tátil da sua criança. Um balanço no quintal para ele ativar o sistema vestibular e melhorar na questão do balanço, do equilíbrio, e, assim, vai melhorar a atenção. Então, isso são estímulos sensoriais. A terapia de integração sensorial, primeira, ela é feita por uma terapeuta ocupacional certificada em integração sensorial de aires. Essa certificação ocorre em vários países do mundo inteiro. No Brasil, o pessoal sai daqui, dos Estados Unidos, para certificar as TOs de lá. Foi o meu caso, eu fiz a certificação lá. É uma certificação extensa, não é online, é uma certificação presencial. Eu fiz a minha certificação em dois anos. Então, é uma certificação longa que requer muito estudo. A partir daí, a gente faz uma avaliação. A avaliação mais nova que tem integração sensorial é o EASY. O EASY é uma avaliação que está sendo validada em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Escolheram lá 250 terapeutas ocupacionais para enviarem casos para aqui, para os Estados Unidos, para fazer a validação desse teste baseado na nossa cultura, na cultura brasileira. Eu participei dessa validação, desse teste. É um teste muito bom, que engloba todas as áreas sensoriais e motoras. E depois, a gente faz um planejamento. Então, o planejamento dessa intervenção não é só baseado nesse teste. É feito uma anamnese com a família, tem observações clínicas, é conversado com a família. O que é prioridade para ela? O que mais incomoda? Qual é a dificuldade maior dessa criança? Não somente em casa, mas na escola, onde o convívio social é superimportante e onde mais aparecem as evidências das dificuldades. Eu digo que a escola é o termômetro da minha terapia. porque as crianças às vezes passam quatro, cinco, seis horas na escola e lá que eles têm que me dizer como essa criança está. Então, o que eu estou trabalhando em consultório, eu tenho que saber do professor e da família como essa criança está. Porque, se ela não está bem lá, é sinal que a minha terapia tem alguma coisa que eu preciso mudar, é que eu tenho que rever. Tenho que rever os critérios, tenho que rever o objetivo. Então, falando para vocês como família, fiquem de olho na escola, porque a escola é um grande termômetro para nós. E, depois desse plano de objetivos distais proximais, a gente começa a intervenção. E a intervenção é superimportante, referente à frequência dela também. Não adianta fazer uma hora de terapia por semana. Isso não dá resultado. Então, crianças que às vezes chegavam para mim lá, a mãe falava, olha, só que ela só tem uma hora por semana, porque ela faz 15 de não sei o quê, 10 de não sei o quê, 5. Eu falei, então, vamos deixar para outra oportunidade. Porque vocês gastam tempo, gastam dinheiro, nada é barato. E a gente também, como profissional, a gente também tem que conversar isso com vocês. Que a criança, como a Celibel falou muito bem, a criança tem que ter prioridade. Às vezes, uma criança tem um grau de necessidade que ela precisa de um monte de coisa. Ela precisa de TO, de físio, de fono, de psicomotricista. Ela precisa do análise do comportamento. Ela precisa de um monte de coisa. Só que não dá para fazer tudo de uma vez. A criança tem que brincar. A criança tem que ir no parque. A criança tem que ter tempo para aprender a fazer, realizar o que ela vê em terapia. E isso, ela precisa ter tempo. Então, isso é importante também. Que seja uma terapia também intensiva, mas com essas questões das orientações familiares e na escola também. O terapeuta tem que ir na escola. Então, vocês que estão ali, que escolhem os terapeutas, vocês têm que exigir isso deles. Porque o terapeuta tem que dar orientação. Por exemplo, na integração sensorial, nas disfunções, o terapeuta tem que ir falar, dar ideias, recursos sensoriais para essa criança se autorregular, ter mais atenção, ter um momento bom dentro de sala de aula, com os alunos, com os amigos. Então, isso é importante. Não adianta ficar só dentro do consultório. O terapeuta tem que ir até a escola. Pode passar, por favor. Então, a disfunção é mais do que apenas uma resposta exagerada ou insuficiente a estímulos. Ela está enraizada em desafios no sistema nervoso central, onde o cérebro tem dificuldade em organizar e interpretar informações dos sentidos. Essa desconexão pode resultar em comportamentos que parecem estranhos ou inadequados, aos olhos de um observador externo. Mas são tentativas da criança se adaptar e compreender o ambiente ao seu redor. Então, na avaliação, a gente detecta se a criança tem uma disfunção na integração sensorial e quais são os sistemas sensoriais mais relevantes naquele momento para serem trabalhados. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, vou dar alguns exemplos aqui rapidamente de comportamentos que representam uma disfunção dentro de cada sistema. Por exemplo, eles não gostam de brinquedos... Eu vou falar o não, mas, às vezes, pode ser que gostem muito. Isso vai depender de cada criança. Isso é individual. Então, por exemplo, gostam de brinquedos em movimentos, brinquedos suspensos, caem com frequência, dificuldades em realizar tarefas que utilizam os dois lados do corpo. Sistema tátil evita ser tocado ou, às vezes, gosta de tocar muito. Às vezes, é agressivo com o outro quando é esbarrado. Então, por exemplo, numa fila na escola do lanche, não gosta que ninguém encoste, não suporta ficar em lugar muito cheio de gente, justamente por isso, pelo toque. Evita ficar com as mãos sujas, não gosta de ficar descalço, não usa tecidos ásperos e com etiquetas, evita ou tem necessidade de tocar em cobertores ou bichinhos de pelúcia. Então, lembrando sempre que pode ser evitar ou querer muito aquilo. Sistema visual, dificuldades em encontrar coisas, receios de estar em lugares que não conhece, necessita de estímulos visuais para reforço de aprendizagem, dificuldades em compreender traçados e linhas, isso tem bastante. A luz intensa, às vezes, o incomoda. Então, alguns exemplos aí. Do sistema vestibular, brinquedos em movimento, brinquedos suspensos, as palavras ficaram unidas. Não sei por quê. Tudo bem, cai com frequência. Agora, dificuldades no sistema proprioceptivo. Quando senta em movimento, o tempo todo, irregularidade na escrita ou desenho, busca impacto e atividades que requerem força, dificuldade em manter a postura e sustentação corporal. No sistema interoceptivo, dificuldades em mostrar dor, percepção da mesma, demonstrar sentimentos. Então, esse é o sistema auditivo. Hiper ou hipo aos sons externos, geralmente em lugar público, festas, restaurantes, olfativo, cheiros, percepção e sensação. Sistema gustativo, seletividade alimentar, preferências por alimentos moles, secos. Tem criança, por exemplo, que só gosta de franguinha milanesa, de farofa, tudo que é muito seco. ou gosta só de coisinhas com molho, sopa, gelatina, gosta de coisas mais molhadinhas, mais assim, com uma textura mais assim, de gelequinha assim, molinha. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, cinco minutos, é de um centro de integração sensorial de Barcelona. Eu gostei desse vídeo, porque ele vai falar um pouquinho de cada sistema sensorial. E reparem no rostinho de cada criança dentro da sala de integração sensorial. Eles também estão trabalhando em conjunto com outras crianças. Nós não fazemos terapia de integração sensorial em grupo com um terapeuta só. Sempre é um terapeuta para cada criança, porque o planejamento é individual. Então, as necessidades são individuais. Mas é possível uma sala com vários terapeutas e várias crianças juntas. E isso também dá um resultado bem bacana, porque elas se socializam. vocês vão ver um esbarrando no outro, um jogando coisa no outro. E isso também faz parte da experiência corporal. Vamos assistir. É em espanhol. Espero que todos entendam. Usar o seu cilindro apretado com uma etiqueta que os pincha. Não esqueça de colocar também um cabelo, um número mais pequeno e os patrocinam a ver. Coloque a comida em sua mesa de trabalho. E agora, sentar-se em uma silla com uma pata mais torta. E agora, chegou o momento de abrir o livro. E tentar aprender a ler. A integração sensorial A integração sensorial inclui, por um lado, o registro de todos os estímulos e, por outro lado, o ferrar o passo a que não são relevantes. Então, quando o menino responde de forma adaptada aos estímulos, se querida uma correta integração sensorial que facilita a maturidade e o dolor. Uma correta integração da informação vestibular nos permite desenvolver habilidades como a coordenação motriz e lateral. A alteração A anticipação A silencião e o equilíbrio. E, também, nos permite regular a quantidade de movimento que devemos ter em cada acción, ser rápidos com a irse e estar fracidos e quietos quando é necessário. Uma correta integração da informação profissional nos permite desenvolver habilidades como o reajuste postural, o controle da força, a coordenação matriculosa ou a motricidade firme. Uma correta integração da informação táctil nos permite controlar aquilo que tocamos com as mãos e ter uma boa motricidade firme, assim como um correto aprendizagem corporal. Por outro lado, nos ajuda a sentirlos seguros nas relações com os demais e estabelecer vínculos afectivos. As dificuldades para integrar a transformação do celular, é a dizer, todas as sensações relacionadas com o movimento, podem causar duas reações bem diferentes. Por outro lado, temos que ir com a sensibilidade, que é a dizer, que o menino busca de forma mais sensível ao movimento, que pode sentar consciente do perigo. Por outro lado, podemos observar respostas de medo, estando em os corrupcións, rechazo a nos provocar ou a subirse ao lugar de salvo, e pânico a perder o equilíbrio ou a dor. Quando existe uma hiporesposta ante determinados estímulos sensoriales, observamos uma falta de reação ante o equilíbrio como o movimento, a velocidade, o táctil ou a dor. Podem estar constantemente em movimento, não logra estar quietos, saltam sem parar, cobram e escalam sem sentir o perigo, ou se recolgam e giram por o suelo a todas as horas, empolgando seus companheiros e sem controlar a força, tocando tudo o que há ao redor, fazendo ruído e buscando os estímulos de alta intensidade. Muitas vezes refiram o nome de demonstradores sensoriales. Para dar respostas a estas dificuldades, existe a tiragem e integración sensorial. No Centro de Estimulación de Bicampi de Barcelona, realizamos as atividades que proporcionam estimulación estimulada, protestativa, táctil, sempre atendendo o foco, para favorecer a si a motivação e a cultura do livro, lograr o máximo de respostos para a todos. Organización de la conducta. Regulación del movimento. Regulación del movimento. Procesamento sensorial. Autoregulación. Concentração Habilidades sociales Jove Coordinación no clima Gran comunicidad Aprendizaje Autonomía en la vida diaria Aprendizaje 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 Então, o que nós vimos aí? Sempre através dos jogos, sempre através de atividades, para favorecer o quê? A motivação intrínseca da criança e ter uma resposta adaptada como resultado. Então, dentro da sala de integração sensorial, às vezes a criança entra com muito medo, com muito receio. Às vezes, os primeiros dias, as primeiras semanas, são muito difíceis, porque são muitos estímulos ao mesmo tempo. Mas cabe a nós, baseado na avaliação, baseado na conversa com a família, verificar como a gente pode, introduzindo esses estímulos aos poucos para as crianças, e eles, com a motivação intrínseca, do que gostam, do que sabem melhor fazer. E, através disso, a gente vai ganhando outros resultados. Não adianta colocar a criança no escorregador e falar que não tem problema nenhum. Não tem problema. Para ela, pode ter muito problema. E a gente tem que respeitar isso. E isso vai melhorando aos poucos, mas através de uma busca dela. Claro que a gente vai levando isso, conduzindo isso através dos objetivos que a gente tem, com a família, com a equipe, mas é importante esse respeito do que é muito difícil para ela. E é realmente. Não é frescura, não é chatice, não é nada disso. É uma questão orgânica, é uma questão sensorial. E a gente tem que respeitar muito isso. Pode passar, por favor. Então, eu vou dar agora umas... Não é bem orientação, mas uma dica do dia a dia, que eu acho superimportante para vocês, enquanto família. Tem famílias que estão chegando aqui, tem famílias que estão começando o tratamento, ou tem famílias que já estão há muito tempo com o tratamento das crianças. Então, rotina definida com apoio visual. O visual, o sistema visual, ajuda muito na motivação, na memória, na lembrança, na organização. Então, sempre colocar um estímulo visual para a criança. Nunca é demais. Atividade física. Levem essas crianças para fora de casa, para fora da sala. As crianças têm que brincar, as crianças têm que estar em local onde a natureza propõe vários estímulos diferentes no corpo. Proprio septivo, vestibular, tátil. E isso é muito importante. Então, sempre falo, ache um tempo para as crianças para a atividade física. Veja o que elas mais gostam. Às vezes, gostam muito de água. Põe na natação. E não adianta ir na natação uma vez na semana. Vá, tem que ir mais vezes na natação. Consistência nas ações. Alguns objetos que ajudam muito dentro de casa. Por exemplo, um puff bem fundo, bem mole mesmo. As crianças gostam, elas procuram aquilo, porque aquilo é proprioceptivo. As crianças, quando sentam ali, elas se sentem acolhidas. E é uma forma de segurança para aquele corpo. O corpo fica mais estável. As almofadas também. Geralmente, as crianças que têm uma disfunção gostam muito de almofadas pesadas. E cobertores também. Cobertorzinho na perna, pezinho na perna. Isso é de bichinhos, bichinhos mais pesadinhos. Isso acalma muito o corpo. Por exemplo, na hora da alimentação. Criança sempre tem que estar com os pés apoiados no chão. Nunca deixa a criança ficar com o pé suspenso. Isso ela fica com menos equilíbrio e fica mais difícil para ela usar o talher. Quando a gente está em um bar, senta, por exemplo, em um bar com um copo na mão e estamos em uma cadeira suspensa, todo mundo procura onde apoiar o pé para não derrubar o copo ou o líquido que está dentro do copo. Então, evitem, às vezes, cadeiras de rodas na hora do almoço também. Isso vai favorecer com que o corpo dela não fique estável. Coletes também. Existem aqueles coletinhos prontos ou os coletes que dá para a gente fazer mesmo. Coloca uma areinha no bolso do colete, costura. Então, para as crianças que têm necessidade de estímulo proprioceptivo, o colete favorece muito. É claro que estou falando para as crianças que precisam daquilo. Não é para todas, mas pode servir para algumas aqui. A mochila também. A mochilinha, quando sai para passear com a criança, coloca uma mochilinha nas costas dela com os pertences. Às vezes, com o brinquedo que mais gosta, com um caderninho, uma caneta, um bichinho. Isso também é proprioceptivo. É um peso que vai no corpo quando a criança anda, ajuda ela a se autorregular. Uma mochila adequada para o tamanho da criança. Uma mega mochila. O brincar. O brincar é tão importante. A Celi falou do brincar. O brincar estimula uma série de aspectos importantes que eles vão precisar lá para um processo de aprendizagem. Então, estimula os sistemas psicomotores, os aspectos sensoriais, a relação com o outro, a resolução de problema. No brincar aparecem muitos problemas e que elas têm que resolver ali. Por exemplo, eu quero pegar uma boneca que está lá em cima do armário. Como que eu vou fazer? Tem que ter autonomia. Então, o que eu faço? Eu tenho que planejar, idealizar, planejar e executar. Então, como que eu faço? Alguém já empurra a cadeira, deixa ali pronto, eu subo e pego? Não vamos esperar. Vamos dar o tempo da criança pensar como que ela pode pegar. Isso é praxis. Isso é planejamento motor. Tempo para executar o que aprende. Olha, isso daria para a gente falar aqui muito tempo sobre isso. Por quê? Porque a criança, às vezes, fica em terapia muitas horas no dia. Diversas terapias. Fica cinco, seis horas na escola. Chega em casa mortos. Eles chegam muito cansados. Tomar banho, jantar e dormir. E que horas que essa criança vai colocar em prática o que ela aprendeu, o que ela trabalhou em terapia na escola. Não tem hora. Então, isso é superimportante. Dar um tempo para a criança ter em casa para realizar pequenas coisas. Por exemplo, escolher uma roupa. Hoje está calor. Vamos colocar casaco ou bermuda? Hoje está frio. Qual tipo de roupinha nós vamos colocar? Deixar a criança abrir a gaveta, pegar a roupa. Às vezes, já põe tudo em cima da cama para facilitar, para ir rapidinho. Vamos dar tempo para a criança executar. Ter autonomia. Fazer um pãozinho com geleia, um pãozinho com manteiga. Um dia fazer um bolo com ela, um biscoitinho. Isso tudo é praxis. Isso tudo você está trabalhando sistema sensorial. E aí você vai me dizer que seu filho nem quis colocar a mão na farinha. Isso é importante para mim como terapeuta ocupacional. É o meu termômetro. É saber como ele está ali em casa, no dia a dia, executando a sua rotina. Qual mãe aqui que não quer que seu filho tenha autonomia? Todo mundo quer. Isso é importante para todo mundo. Autonomia gera autoestima. Quem tem muita autonomia tem uma autoestima bem arrumadinha, vamos dizer assim. Autonomia, eu já falei. Alfabetização, prioridade. Em qual contexto? Eu tenho um minuto só para falar. Eu só queria falar para vocês que às vezes as mães chegam lá para mim falando sobre alfabetização, aprender a ler e escrever. Gente, isso não é prioridade. Às vezes a criança tem um monte de coisa antes para aprender e para realizar, para depois aprender a ler e escrever. De qualquer forma, com lápis, ou aprender a escrever com computador, ou tocar num CAA para se comunicar, que também faz parte da comunicação. Então, tenham calma. Tudo a seu tempo. Vamos respeitar as fases do desenvolvimento, como o doutor Gadinha disse, com os estímulos certos na hora certa. Pode passar, por favor. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que ser mãe é um desafio por si só, e ser mãe de uma criança autista ou contra síndrome, ou transtorno, ou dificuldade, traz uma série de experiências únicas e, muitas vezes, desafiadoras. A paciência, a resiliência, a criatividade que vocês demonstram são admiráveis e inspiradoras para nós, enquanto terapeutas. Cada pequena conquista, cada sorriso, cada avanço, por menor que seja, é um testemunho do seu empenho e do carinho de vocês. Eu digo que o dia mais feliz para mim é o dia da alta, que eu vou dizer para vocês, olha, ele não precisa mais de mim, não precisa mais da minha intervenção. Vai ser feliz agora, tendo a vidinha de aprendizado, ou com outras terapias, que, no momento, a gente tem que ter prioridade, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, agora precisa dar fono, agora precisa ir para a psicóloga, enfim, o momento da alta é um momento de muita alegria para nós, enquanto terapeutas. É para isso que a gente trabalha, para dar alta. Queria agradecer, vou deixar o meu contato com vocês, que eu puder orientar, ajudar, estou à disposição. Muito obrigada. Passar agora para a Grazi Gadia. 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 Passar agora para a Grazi Gadia.